Boa tarde, para os clientes que quiserem se inscrever e participar nos próximos que teremos, além desse de montagem de horta hoje, é só estar vindo pessoalmente na loja. Nós temos esse cronograma que a gente está distribuindo, ou então também através do nosso e-mail. A gente sempre dá uma olhada para ver se ela está nivelada. A gente vai dar uma oficina sobre o cultivo de ervas e hortas em pequenos espaços. Para ela se desprender, a gente só dá umas leves apertadinhas assim e vai puxando ela com cuidado para não se desfazer o torrão dela. Foi bem esclarecedor, tirei muitas dúvidas que eu tinha em relação ao cultivo de pequenas plantas. Espero que haja mais cursos desse tipo, porque eu acho que um pouco da natureza dentro de casa é uma coisa bem legal. Eu acho que todo mundo deveria experimentar. Ter até esse plantio de verduras, sem agrotóxico, a gente tem essa oportunidade. E a forma de montagem dos vasos também achei super legal, porque eu não tinha ideia. Mas é uma oficina muito esclarecedora, que a gente acaba tirando todas as nossas dúvidas. E acrescenta, viu? Bastante. Você vê que ela está totalmente já formada, a raiz dele, está vendo? E é um bom sinal, o sistema radicular dele está bem forte. Hoje em dia se fala muito em sustentabilidade, produto orgânico. Então uma das vantagens de você ter a hortaliça e a erva em casa é que você que está cultivando, então você sabe o que você está colocando. Você não está usando agrotóxico, né? Ela é um produto fresco, que você pode ir lá e retirar a qualquer hora. Local de escolha onde você vai montar a sua hortinha. Então, assim, horta e verdura, você precisa ter um espaço que tenha bastante sol, no mínimo 4 horas de sol por dia. Lá do norte é o melhor. Quem tiver, quem souber onde é o norte da casa, do apartamento, numa varanda, é melhor. A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é quanto ao furo. Se o vaso tem o furo para a água poder escorrer, tá? Se não tiver, você pode fazer um furo nele. Aí, no caso, a gente vai colocar a argila escondida. Aqui é uma camada só, não precisa fazer uma camada alta. Aí, depois, a gente vem com a manta de bidim, a manta geotêxtil, que serve também para a terra não escorrer. Eu sempre aconselho a fazer assim pela medida da boca. Então, você coloca assim, a gente cobre toda a pedrinha. Nem que sobrar um pouco, assim, ter uma rebarba não tem importância, é até melhor. Aí, agora, a gente vem com o substrato. O que seria substrato? Substrato é onde vai ser, onde as raízes vão se desenvolver, onde a planta vai se desenvolver. A gente põe uma camada de terra. Aí, na hora de plantar, o que a gente faz? Bem, a gente já compra a muda pronta. Para ela se desprender, a gente só dá umas leves apertadinhas, assim, e vai puxando ela com cuidado para não se desfazer o torrão dela. Então, na hora de enterrar, a gente sempre dá uma olhada para ver se ela está nivelada com o vaso. E o que a gente explica também, não plantar o colo da planta. A gente nunca deve enterrar o colo, tipo, ele acabar ficando assim, por exemplo. Com o tempo, ela vai começar a apodrecer e você vai matar a sua planta. Então, o colo da planta, ele fica assim, tem a raiz e o comecinho da haste dele, tá? Aí vem com outra muda. Então, a hortelã, ela é uma das ervas que a gente não deve plantar com outros tipos de ervas. Porque a raiz dela é muito agressiva, ela começa a tomar conta de tudo. E ela acaba matando quem está plantado junto. Se você plantar com manjericão, ela toma conta mesmo, ela cresce muito. Manjericão tem vários tipos, tem o roxo, tem o gigante, a gente chama de alfavaca, manjerona, né? Começa muito cuidado, assim. A gente ajeita ele, dá uma nivelada, olha se está nivelado. Vamos completar, faltou terra. Faz o acabamento. Importante, sempre depois o plantio rega, tá? Para a raiz começar a se desenvolver. E se a gente quiser dar um detalhe, a gente pode até fazer um acabamento por cima. Numa erva, acho que fica muito gracioso você colocar casca de pinos. Além dele proteger o solo, assim, dá evaporação. Ele não evapora tanto quanto se ele estivesse assim, só com terra. Simples e fácil, agora é só cuidar. Toda planta, assim, envasada, tem restrição nutricional. Ele não é que nem você plantar no solo, que ela pode, né, pegar os nutrientes. Então a gente tem que estar sempre fazendo uma adubação. Existem vários tipos, tá? Tem o adubação líquida, que a gente pega e dilui esse adubo na água e rega. Aí existe também a adubação foliar, que a gente pega, dilui na água e borrifa nas folhas. E tem os adubos normais, né? Humus de minhoca, esterco de bode. Aí se a gente for usar humus de minhoca, a gente coloca em cima e dá uma mexidinha. Tem um garfinho, compra um garfinho. E vai dando uma revirada para ele começar, para você poder incorporar a terra. Como a gente está plantando em recipiente pequeno, em vaso, ele, no verão, ele requer rega diária. A rega seria, bom, de manhãzinha ou no final da tarde. É, mas nada impede, de repente, se eu não tem tempo, só tem, dá para fazer meio dia. Tudo bem, a gente pode regar meio dia, mas assim, sempre evitando de molhar as folhas. As folhas, flores, sempre na terra. Dá uma dobradinha. Tem gente que gosta de lavar a terra, joga água até começar a escorrer. Isso aí não é bom, tá? A melhor forma de a gente saber se ele está precisando de rega é botar a mão assim. Bota o dedinho, você vê que a terra está seca, aí vocês podem regar. É, dá uma apertadinha para ele ir soltando, que ele vai soltar facilmente. Você vê, ó, que ela está totalmente já formada a raiz dele, tá vendo? É um bom sinal, né? O sistema radicular dele está bem forte. Aí também praga. Isso aí é uma coisa que acontece muito. Mesmo em varanda, você fala, nossa, minha planta, mas não tem contato com outras plantas. Não é assim, no meio do mato, como tem praga. Uma das principais é a coxonilha. A mais comum é assim, branca. O pulgão também, que é muito comum. Ele gosta de comer o brotinho da planta. Aí um dos controles é cauda de fumo ou senão o nin já está pronto. E ele é orgânico, não faz mal pra saúde. Um detalhe, quando tem lesma, geralmente a lesma ele come assim do meio da folha. Aí lagarta e formiga eles comem pela beirada. Uma das formas de contenção da lesma seria fazer armadilha mesmo. Você coloca num pratinho um algodão com cerveja à noite. No dia seguinte você vai ver as lesmas estão tudo lá em cima da cerveja. Uma das coisas que é bom saber é como você colher a sua erva. Por exemplo, manjericão, eu já vi gente que fica arrancando as folhas. Não é arrancando as folhas, é cortando mesmo. Você vem aqui, corta aqui. Pode cortar. E também manjericão, se ele começar a nascer flor, que diz aqui, você pode cortar a flor. Porque senão a energia da planta vai tudo pro desenvolvimento da flor e ela acaba não desenvolvendo as folhas. Eu aconselho, assim, pega os maiores, o do meio e vai cortando e vai utilizando. Essa tesoura aquela vai renascer. Renasce. Até umas cinco vezes, assim, ela renasce. Depois tem que trocar. Aí o alecrim também é a mesma coisa. Você pega e corta aqui. Nunca tira a folha assim. Vai arrancando as folhas. Sempre pega com a tesoura e pá, e corta aqui e vai colhendo. Claro que tem as doenças de ferrugem, fúngicas, né? Seria a fumagina. Um dos meios de combate, e é o mais comum mesmo e excelente, é a calda bordalesa, onde a gente já pode comprar pronto também. Geralmente eles são pozinhos, diluem na proporção e borrifam na planta. Uma coisa, assim, que é muito importante também. Quando a gente vai fazer, borrifar qualquer nin, calda bordalesa, sempre fazer ou de manhãzinha ou no final da tarde, pra ele não pegar o sol forte. Ó, eu trouxe um, que é de bambu. A gente pode pendurar na parede e tal. A gente faz um ganchinho com esses arames e vai pendurando conforme a gente quiser. É uma solução pra pequeno espaço, né? Eu acho que fica bem bonitinho. Regar normalmente, aí no de cima não vai pingar no de baixo. Então, a gente sempre aconselha plantar um aqui, um aqui, sabe? Pra encavalar. Existe, é, apesar que existem jardineiras, porque eles já vêm com prato fixo. Aí ele não tem esse problema. Mas hoje em dia, qualquer espacinho de três por um e meio, a gente consegue fazer o trabalho. Agora a gente tá finalizando o nosso curso de hortas e ervas aromáticas em pequeno espaço. Quero agradecer a presença de todos. Espero que tenha sido proveitoso e a gente vai dar um certificado, tá? Regina, parecida. Gabriela. 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 Obrigado.